O Brasil apresentou queda de 11% na média de óbitos por Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Os números revelam também redução de novos casos e aumento de recuperados. E o governo vai investir no rastreamento e monitoramento de contatos de casos da doença para reduzir o contágio de Covid-19. Serão R$ 369 milhões para fortalecer as ações de vigilância em saúde e atenção primária nos estados e municípios. São duas questões disso, que é atuar no rastreamento e monitoramento dos contatos do caso de Covid-19 e registrar as ações de rastreamento e monitoramento de contatos dos casos de Covid-19 no sistema de informação do Ministério da Saúde. O ESUS notifica, conforme as orientações do Ministério da Saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, o registro de novos óbitos por Covid-19 no país vem caindo nas últimas semanas epidemiológicas. Desde a 22ª e 23ª semana, nós tínhamos um platô de óbitos e que a partir da 29ª, a gente sim significativamente tivemos uma queda e da 34ª para a 35ª semana, uma redução bastante significativa no número de óbitos de menos 11%. O secretário executivo do Ministério da Saúde afirmou que a vacina contra o novo coronavírus estará disponível para a população no início do ano que vem. A previsão, pelo que nós estamos discutindo e que nós temos até o momento, é que os primeiros lotes de vacina estariam sendo disponibilizados para a imunização da população a partir de janeiro de 2021.